Ai, PRZ, eu tô com tanto calor, cara. Ah, Lecão, fala assim não que eu fico até com a coceira no olho. Ai, cara, eu queria tanto tomar um banho. Tô até com a minha garrafinha aqui, se você topar, sei lá, posso te ajudar, né? Ah, velho, não fala assim não que eu fico meio... Voltar. Volta. Boa. O GP tá morto. Ai, eu morri pro meteoro, irmão. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Mas você tá bem, né, PRZ? Tinha a gente com você, Lecão. Pelo menos eu da flash saí vindo. Você da flash morre ainda. Caralho, vou lá ganhando com a lane do cara, tá ligado? Isso que é do clãs, tem que procurar um duo cinza, né? Tô chegando, tô chegando, tô chegando, luta. Ah, cheio da speed. Vira no... Peguei, 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 peguei. Não, não dá, não dá, não dá. Vai ter que subir. Mano, porque ela não virou com você? Porque ela não virou com você? Ai, meu Deus do céu. Era só ela ter ido antes, velho. Eu não entendo, cara. Que? Como isso não parou? Matei. Uns... Meio segundo eu dava W nela, saia viva. Não, deixa meus min aí, valeu. Ah, caiu. Camilhinha tá subindo atrasada, hein? Se eu não solar ele. Pessoal. Ai, que boneco legal. Sai no 100 ult, vocês ganham essa fight. Lindo ult. Vai, Camilhinha. Boa. Vem em cobra geral, bota o fã. Nossa. Voltou o bagulhão na cara dele. Olha ali. Deixa eu voltar. Ah, porque... Ai... O que faz com um boneco desse? Ele não apertou nada em mim. Apertou R. 900 de dano. Tomando o Polymorph ainda. O ult saiu no Polymorph. Uh! Agora você morreu, né, bebê? Tá bom, tá bom, tá bom. Ué. Tá de boa, mano. Vem, pegou bastante cano nisso aqui, véi. Por enquanto, meu... Ah. Posso que apertar aí também. Oh! Morreu já. Dá pra forçar isso? Será? Oh! Não, não. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Boa. E aí? Quer fazer isso aqui? É, a gente vai pegar 3, 2, 2, o bot. A gente faz... Ah, Camille se matou. Vou ter gastado meu dado pra ganhar move speed. Suave. Dei zoe. Dei o segundo slow. Se você achar que eu preciso de ult, eu... De boa, de boa, de boa. Eu acho que não preciso. Vou te dar move speed. 2, 1, matei. Virou bichinho. Ah, foi como ele ultou se ele virou bichinho. Nossa, no counter, velho. Saiu, Bilas? Sai. Oh! Pegamos. Pode é meave, mano. O meave do meave tá horrível. Não, eles vão mandar chover meave. A gente consegue levar isso aqui? Eu fui base, eu fui base. Volta, volta, velho. Nossa, minha ult foi absurda. E aí, bim? Moleque, minha ult foi repetáculo, velho. Vou segurar o GP. Minha ult foi repetáculo, maluco. Segura ele aí? Seguro. Beleza, vamos voar, não. Não, sim. Terminando aqui. Porque se eu transformo ele em bichinho, ele usa o W. Eu fui base. Você morreu? Não. Nossa, eu não entendo. Só pegar a torre de graça no bot. Você morreu, sim. Agora eu morri. Esse vídeo tá aqui. Ai, mano, 50 de vida o... Deixa eu levar aqui. O GP ficou, mano. De boa, quase ganhei o 2 em 1, velho. Zé, cão, patrocina esse jogo, velho. Já volto, mano. Tô muito emocionado. Vem vener que nem... Vem assim. Não importa, velho. Não importa, velho. Quanto você apanha, velho. Não importa quanto tempo, cara. Os caras no chat ficavam me xingando, velho. Você jogou profissional? Você jogou profissional, velho. Dói, tá ligado? Dói aqui dentro, velho. Eu sempre acreditei, tá ligado? A galera falava... Moleco, faz stream com delay, cara. Faz stream com delay. E eu falava... Não, mano. Eu vou conseguir, velho. Eu vou, velho. Foda-se Ghost, hein. Foda-se Snipe, hein. Foda-se o cara querendo afundar o meu time de propósito, tá ligado? Eu fui, cara. Atrás do meu sonho, velho. E eu peguei mestre, velho. E eu peguei mestre, mano. Tá ligado? Eu não vou fazer cosplay nessa porra, caralho. E eu joguei profissional sim, irmão. Tá ligado? Porque agora, mano... As gatinhas que se preparem, mano. Porque agora é High Leco Gameplay de verdade, moleque. E isso sabe como que acontece? De segunda a sexta, das nove e dez da manhã, mais ou menos até as dezessete e dezoito horas. High Leco Gameplay, boys! Pegar o mestre desse caralho, irmão! Porra, vai se fuder, irmão! Ah, legal, mas eu não posso assistir a sua stream nesse horário. Não tem problema, porra! Terça e sexta-feira às 13 horas tem vídeo novo pra você. Pra quem? Pra mim? Pra você, caralho! É nóis, caralho. Uma chuva de Pogshank. Porque aqui, irmão, é mestre, caralho! Porra, vai tomar no cu! Tá ligado? High Leco Gameplay ou High Leco Gameplay desse caralho, irmão? É nóis, caralho! Amém. Por porra nenhuma, filha da puta, porque só no fio não serve pra nada! Amém. Amém.